Lembra que a gente mostrou aqui na Hora da Venenosa que a cantora Taylor Swift tá entre as primeiras numa lista diferente, né? Não tem nada a ver com o talento da música da Taylor não, que aliás é muito talentosa. A Taylor Swift, ela tem um gato, é uma gata, não é? Ela tem um dos animais de estimação, inclusive, essa gata aqui, ó, tá vendo essa gata aqui? Não, não é a Taylor não, é a gata. A gata é milionária, é um dos animais mais ricos do mundo. Tô ficando doido, Branguinho? Tô não, quer ver? Explicado aqui na reportagem, põe na tela. Taylor Swift fez história recentemente ao ocupar o top 10 dos artistas mais populares do mundo, de acordo com uma importante revista do ramo musical. Mas dessa vez o destaque não é da cantora, não, mas da gatinha dela. Olivia Benson recebeu esse nome em homenagem a uma personagem de um famoso seriado norte-americano. Tudo bem? Tudo bem? Olivia é da raça Scottish Fold e está no top 3 dos animais mais ricos do planeta. A fortuna está estimada em aproximadamente 520 milhões de reais. Olivia ficou famosa ao estrelar vários clipes musicais ao lado de Taylor. E agora tem sua própria linha de produtos para animais. Mas não é só a gata da Taylor que se destaca nesse ranking, não. Os cachorros da apresentadora Oprah Winfrey aparecem em quarto lugar, com um patrimônio equivalente a 163 milhões de reais. E aí eu pergunto pra você, quem será que faturou as medalhas de ouro e de prata dessa lista? Eles não são pets de celebridades, mas são mais ricos que muita gente por aí. A gata Nala, que é norte-americana e uma famosa influencer digital do mundo animal, está em segundo lugar. A fortuna está avaliada em cerca de 545 milhões de reais. E o que o primeiro lugar tem a ver com a cantora Madonna? Não, ela não é a tutora do bichinho mais rico do planeta. Mas a mansão da estrela em Miami foi vendida para ele. O pastor alemão Gunter VI lidera disparado o ranking. Ele é de uma linhagem de cachorros, herdeiros de uma condessa alemã, e hoje tem uma fortuna avaliada em mais de 2 bilhões e meio de reais. Hoje, o cão vive aos cuidados de uma corporação que administra seu patrimônio e desfruta do lar que já pertenceu à rainha do pop. Esse aí, com certeza, tem uma vida de rei. É, rapaz, tá vendo? Tem até gato milionário. Que loucura, hein?